A minha relação com o carnaval vem desde a infância. Foi ali que o carnaval dos desfiles das escolas de samba me pegou. O dia que eu tô na Avenida é um dia de grande realização pessoal pra mim. É uma sensação de comunidade unida e a responsabilidade muito grande também. Mas é uma emoção que é uma das maiores emoções da vida. A partir do dia 9, a emoção vai entrar na Avenida. Abram alas pro carnaval Globeleza!